Uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde revelou um dado preocupante. 53% dos jovens de Fortaleza possuem um HPV, número em torno da média do Brasil, que é de 54%. Os postos de saúde da capital cearense disponibilizam para crianças até 14 anos duas doses da vacina. O estudo conduzido pelo Ministério da Saúde testou mais de 7.500 homens e mulheres moradores de Fortaleza entre 16 e 25 anos e concluiu que mais da metade deles possui o papiloma vírus humano. Mais conhecido como HPV ou verruga genital, que pode ser transmitido via objetos contaminados. Mas segundo esse urologista, praticamente 100% dos casos são transmitidos durante a relação sexual. Isso se deve principalmente ao fato de uma maior exposição às relações sexuais de modo geral entre os jovens e principalmente ao não uso da camisinha. A gente sabe que a camisinha protege sim contra você ter o HPV, mas a gente sabe que mesmo pacientes que usam a camisinha, eles podem ter o HPV. Por quê? Porque a camisinha cobre o pênis, mas a base do pênis não protege. Entre os homens, se não tratada devidamente, a lesão pode virar câncer de pênis, ânus e orofaringe. Por isso, é importante detectar a verruga ou ferida cedo e ir ao consultório médico. Apesar de não haver cura, o tratamento elimina a lesão para que o portador do papiloma vírus não contamine mais ninguém. Para as mulheres, o alerta é maior. O vírus é o principal causador do câncer de colo de útero. Geralmente é uma lesão nodular, é uma lesão áspera, caraquinta, no palavreado bem popular, que se manifesta em qualquer parte da região genital. Seja na região pubiana, onde ficam os pelos, seja no pênis, seja no saco escrutal, seja no perinho, que é a região que fica abaixo do saco escrutal. Então, se você realmente está com alguma dúvida em relação a alguma lesão peniana, o que você tem que fazer é procurar um urologista para que seja efetuado o tratamento mais adequado. Os postos de saúde do município possuem a vacina de prevenção ao vírus desde 2014, mas as doses são garantidas apenas a meninas entre 9 e 14 anos e meninos entre 11 e 14 anos. Acima dessa faixa etária, a população deve buscar se vacinar em clínicas particulares. Segundo a coordenadora de imunização de Fortaleza, a eficácia do medicamento é maior se for ministrada antes da primeira relação sexual. Por isso, a Secretaria de Saúde tem desenvolvido ações de prevenção nas escolas. A gente já entendeu que tem que ir para a escola vacinar essa população que não procura pelo posto de saúde, mas mesmo assim a gente faz esse alerta para que esses adolescentes não fiquem esperando a vacina chegar na escola, que eles procurem o posto de vacina. Nós temos a vacina disponível em todas as unidades de saúde, de segunda a segunda, até sexta-feira em todos os postos de saúde. Sábado e domingo nós temos dois postos que ficam abertos somente para vacinação, que é o posto Paulo Marcel do Centro da Cidade e o posto de Messejana, lá em Messejana. Então, todo dia a vacina está disponível para essa população prioritária, alvo para a vacinação contra o HPV.